Eu sempre pensei para os outros Ah, mas dessa vez é pra mim Eu perdi tudo que tinha Sei que fiz muita besteira Mas se você não achar o meu moço Judeu, larga de ser escroto e coloque na carteira Mas se você não achar o meu moço Judeu, larga de ser escroto e coloque na carteira Judeu, larga de ser escroto e coloque na carteira Judeu, larga de ser escroto e coloque na carteira É a propriedade que eu sonhei já tava morta Eu pulo meio a janela da maior torneria Mas é muito difícil eu vou a barriga na minha Deus me lembrar Deus me lembrar Deus me lembrar Deus me lembrar Quando passa aquela loura que mora ali do lado Só de imaginar eu fico todo atrapalhado Como é que eu posso armar uma teta decente E até que volta passa a Deus que eu estou para o centro Deus te me entrega! Deus, curte o amor! Deus te me entrega! Senhor, eu sei que você é gente fina Centro de dureza, nunca foi a minha fila Vou aceito de bom grado, com uma bola da qualquer Pode me dar em cheque, Deus, dois dólares por trás Deus te me entrega! Deus, por favor! Deus te me entrega!